Viola, meu violão, e trola, e acordeão, Violeiro, toca as cordas do meu coração, Afinada na tereza, emoção, quanta saudade dela, assim, sem razão, Viola, meu violão, canta de mansinho, que faz bem ao coração, Viola, meu violão, bate no peito, arranha, sorri ou chora, Coração, fica sem jeito, faz banha, bate e vai embora, E agora? Guitarra, baixo, bateria, atabaque, e lá vai a cigarra, Cantarolando, faceira, com a formidinha do parque, Viola, meu violão, essa vida, essa viola, tem um segredo, E chora, curta-se de orvalho, e já se prepare ao senhor sumir, A canção, luthier e madeira, pausa, pauta e enredo, Braço esculpido em carvalho, caixa de cedro, cabeça de jacarandá, Muito amor e dedicação, viola, meu violão, canta bem devagarinho, Só pra aquecer a nossa paixão